O resultado que vemos no filme Mortal Kombat de 2021 é um compilado de um processo de escolhas. E finalmente nós tivemos revelado as primeiras artes que deram origens ao que nós vimos na tela. Mas diferente do que a gente viu na tela, as artes revelaram catástrofes desde o início. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as artes primárias de Mortal Kombat de 2021. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Kao Oliver, o seu Nerdoterapeuta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as artes primárias de Cole Young, Jax Briggs, Reptile e o mais catastrófico, o Príncipe Goro. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todo dia para deixar você cada vez mais nerd. Lembre também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. O nosso Instagram é arroba calmecal. Temos conteúdos adicionais disponibilizados lá na plataforma. Não deixe de conferir. Vamos começar falando sobre Reptile. Reptile é um dos personagens mais icônicos de Mortal Kombat e teve uma abordagem muito mais desagradável do que nós queríamos. O que eu consegui identificar naquele Reptile é que ele pauta muito mais as origens reptilianas dele. De fato, ele se mostra um sauriano para a gente. Mas isso faz parte do intuito do diretor Simon McQuart, que em 2019, quando ele solicitou as primeiras esquetes de Reptile, ele disse que gostaria que pautassem a criação do Reptile a esse aspecto mais reptiliano do que a parte humanoide do personagem. Visto isso, nós recebemos um Reptile inteiramente novo, completamente diferente do que nós estamos habituados. Só que o processo de criação são essas imagens desgostosas, que inclusive ousaram reimaginar o Reptile com estéticas tenebrosas, como por exemplo o de um lagarto do deserto australiano. Algo completamente diferente do que a gente vê, algo completamente diferente do que funciona, mostrando que eles não tinham o interesse de fato de nos agradar enquanto fã. Mas o pior não está no Reptile, porque experimentar novas estéticas para o Reptile, ok, a maior catástrofe está no Príncipe Goro, quando eles tentam, de algumas formas, propor uma nova estética para tentar alcançar uma movimentação anatomicamente o mais interessante possível para compor as cenas de batalha do personagem. Na primeira imagem, nós podemos perceber que aquela é uma versão do Príncipe Goro possuído por Lord Voldemort em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em seguida, eles tentaram um Goro ali do Playstation 2, e depois eles foram para a terceira abordagem do Goro, em que ele tem dois braços e duas mãozinhas. Mas o pior de tudo era a versão final, onde nós tínhamos um Goro muito similar à raça inimiga número 1 dos Shokan, os Centauros. Então, a abordagem estética do Goro estava indo muito para o lado do Motharrow, que é completamente rival. São espécies que se odeiam, são espécies que mal conseguem coexistir. Infelizmente, se a gente já tem essas possibilidades durante a confecção do personagem, não vai dar certo. Não adianta achar que vai ter uma coisa aqui do fundo. Vai dar certo. Não tem como dar certo abordando o Goro como se ele fosse um dos maiores rivais dele. É catastrófico. Se você precisa de uma nova abordagem para um personagem como o Goro, o animal que você pensa é aranha, não é num cavalo. Ele é mais parecido com um aranha. Ele não é parecido com um cavalo. Ele não é um centauro. Então, tipo assim, a gente vê que desde a experimentação eles não estavam preocupados em agradar os fãs. Nos outros, nós temos abordagens mais suaves. O Jax, ele tem vários designers possíveis, que todos são muito interessantes, inclusive, mas a catástrofe já estava dada em 2019, quando eles colocaram que a arcana dele ia ser aquele reajuste das próteses mecânicas que o personagem viria a utilizar. Então, a gente já sabe que eles estão pautados na segunda linha do tempo, mais provavelmente ali do Game 9 em diante. Então, eles têm pouco conhecimento da abordagem anterior do Jax, que ele nem usava braços de metal. E então, nós vamos para outro aspecto da criação. Cole Young, que estava sendo completamente criado para este filme. E aí, a gente consegue perceber que ele tinha possibilidade de designer, ele tinha múltiplos estágios de avanço da armadura dele, referências estéticas bem interessantes, referências de utilidade, como escalar paredes, escudos, ou mesmo arremessar coisas. A gente tem revelado também que as Tonkwas era só em um dos braços. A outra intenção era algo muito parecido com Kama, que é outro tipo de arma japonesa. O Cole Young, que teve a sua armadura baseada numa cestinha, ele tem todo aquele aspecto horrendo, pouco funcional, pouco vinculado aos Shirai-yuu, mas se a armadura dele se modulasse a ponto de usar como um chicote para ele buscar coisas, aí a gente ia ter um vínculo um pouco mais próximo dos Shirai-yuu, algo que não aconteceu na franquia. Eu, Cal Oliver, fiquei chocado quando vi essas imagens. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. E não deixe também de se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia, nós temos sessões todo dia para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou Cal Oliver, e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Gente, é sério que eles achavam que ia dar certo começando por aquele caminho? Tipo, aquele reptile cagado com aquela barbatana horrenda, parecendo um bicho que veio do Jurassic Park. Aquele goro, semi-centauro. Eu me senti ofendido quando eu vi as mais. Eu falei, eles não estão nem tentando. Eles estão tentando propor um trem bizarro. Tipo, era qualquer pessoa que estava trabalhando, menos uma pessoa que jogou o game Mortal Kombat. É que lá foi qualquer coisa. Eu espero que no futuro da franquia nós tenhamos abordagens melhores para os personagens que merecem ser retratado fielmente como eles foram constituídos. Eu vou lá. Beijocas!